Pilotos de um dos aviões da Latam reportaram à Central de Controle de Tráfego Aéreo que eles estavam vendo luzes estranhas no céu do Rio Grande do Sul. Aumenta o som e escute você mesmo o que eles reportaram. E fazendo um 360, como se estivesse fazendo antes, por isso eu perguntei sobre informação de defesa aérea. Foi uma aeronave fazendo um 360 e cada vez que ela pula na gente, a gente vai ver o farol dela. Então agora, no momento, não existe um padrão de circuito de tráfego, é como realmente é o movimento ali agora. Ela aparece, sobe, aparece, sobe várias vezes, se eles não for o chat de vocês. Mais uma informação, a gente voltou a estar apenas por enquanto, agora novamente uma luz. Ela passou de praticamente de 12 para 11 horas. A posição agora em relação a nós, se fosse sobre a água, agora já começa a ficar um pouco mais difícil de agitar. E a toda vez que ela aproava a nossa posição, nós agitávamos o farol. Mas eu perguntei que vários momentos o farol se manteve lateralizado.